Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga paz Me traga paz Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Me estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga paz Me traga paz Me traga paz Me traga paz Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Derrame a sua paz sobre a minha cabeça Tendo a sua paz eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga paz 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 Quanto eu te louvo eu te sinto perto Me traga paz Me traga paz Derrama a sua paz sobre a minha cabeça Põe na sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrama a sua paz sobre a minha cabeça Põe na sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Derrama a sua paz sobre a minha cabeça Põe na sua paz, eu tenho a certeza Que estou andando no caminho certo Enquanto eu te louvo, eu te sinto perto Eu te sinto perto